8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, parabéns então vá! Para cada luz que sobe, para cada foguete que acende, é o teu coração bater. É a Itauba dizendo, eu amo você então, eu amo vocês e vocês amam a Itauba, é uma conversa de igual para igual, bate a mão no seu peito, bate a mão no seu coração e sinta o mesmo ritmo, o mesmo ritmo dos fóruns, um pouco acelerado, um pouco mais forte, porque aqui é a sua terra, mesmo que você tenha ido embora e tenha voltado só para esse dia, mesmo que você esteja longe e esteja acompanhando pelo celular de um amigo, de uma amiga, aqui nessa hora, você é 100% inalvense, ainda que seja de outra cidade, nascido em outra terra, aqui está você, na terra do prefeito Léo Pelanca, na terra de toda uma equipe que fez essa festa acontecer com muito carinho, com muita segurança, com o sistema de câmeras espalhado por toda, com o sistema espalhado por todo o parque, com a ajuda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, da Guarda Civil Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Defina Civil, de todas as secretarias, com a presença da pessoa que ama você, porque hoje é o dia dos namorados, é a noite dos namorados, aproveite e dê um abraço, e cada vez que o foguete desce subir, mande um recado para alguém que foi embora antes de você, alguém que está em outra dimensão, que percebe nessas luzes que sobem, o seu amor.